Qual o seu nome? Fátima. Eu fui curada de câncer, né? Eu tive câncer, ao mesmo tempo eu tive trombose no membro esquerdo. E eu fui em vários hospitais, mas assim, o tumor era muito agressivo. E através da corrente, graças a Deus, eu fui curada. Parabéns. Deus lhe abençoe.